Olha eu aqui de novo. Decidi fazer mais uma gravação, fazer um comentário, porque... Tô sozinho em casa de novo. Por que não falar um pouco hoje de novo? Bem, nessa parte 19 do jogo, a Pernalongue traz O Furacão no Tempo, né? Com dois pontos, O Furacão no Tempo. Eu vou continuar explorando a área Transilvânia. No último vídeo, como eu disse, cortou de repente, por causa que eu uso o Freps. Se o Freps consome todo o meu HD, e quando ele consome todo o HD, ele simplesmente para de gravar. E como eu não tenho nenhuma técnica de dedição novamente, eu uso simplesmente esse esquema. Por que também eu sou meio preguiçoso. Como vocês sabem, tinha ficado faltando uma engrenagem, que na verdade nesse jogo é chamado de Mecanismo. Pelo menos na tradução, né? Mas pra mim é engrenagem. E eu lembrei agora que tem cada área, cada era tem os seus jogos, né? E em cada jogo pega uma engrenagem extra de 25. E nessa era aqui, na era Transilvânia, só tem um jogo, que é o jogo de Rugby. Que conta com uns 400 engrenagens totais pra pegar na área central. Mais a de 100, né? Que você pega depois de pegar todos os personagens perdidos no tempo. Então vamos lá jogar Rugby. Pelo que eu me lembro bem, é simplesmente o jogo da pelota com outro nome. Vamos procurar a área de jogar Rugby, então. O comentário que eu tava fazendo no último vídeo, enquanto eu tava transformado no Monstro Amarelo, sobre os diretores desse jogo aqui serem muito fãs de Pernalonga, né? Vê! Como eu estava fazendo isso? É, simplesmente o jogo da pelota reformulado. Um pouco reformulado, com monstros verdes e... Um pouco mais alto os arcos. Comecei as ergas, não comecei as ergas. Primeiro time que fizer 5 pontos ganha. Corra atrás da bola para pegá-la. Pressione a tecla J para enviar a bola para o gol. Pressione a tecla J quando estiver sem a bola para bloquear o adversário. Eu quando jogo no teclado, só no teclado, né? Eu geralmente faço um esquema bem simples. Eu não gosto de usar as setas, as setinhas, né? Pra andar. Eu uso a tecla WASD e as teclas IJKL, né? Pra imitar um pouco o estilo do controle do Playstation, né? No caso, o I seria o triângulo. J é o quadrado. O K é o X e o L a bolinha, né? Ou o círculo. Não sei... Que jeito que falam em outros cantos do Brasil. Mas vamos lá então começar o jogo com o TAS. Ou TAS. Zumbis. Não são nem monstros, são zumbis. Vamos lá. Pega a pelota... ... ... ... ... ... ... ... ... É, é um pouco mais difícil que a gente. É, ah, bola fora. Então dá pra jogar bem de longe. Então, vamos tentar fazer cinco pontos. Vamos tentar jogar daqui, então. Marcou um ponto, então vamos continuar. Heróis. É, são heróis na verdade, né? Eles estão salvando o tempo. Uma dupla inusitada, perna longa e taz. Mais um ponto. Esse jogo aqui sempre foi muito fácil. Mas é fácil, na verdade, jogar sozinha. Porque eu lembro, esse jogo aqui tem o modo cooperativo, né? Era pra você jogar perna longa e taz usando dois controles. Eu lembro que era muito mais difícil jogar com dois jogadores do que sozinho. Eu sempre jogava com um amigo meu. Ou com o meu pai, né? Antigamente eu jogava bastante videogame com o meu pai. Mas nunca cheguei a fechar esse jogo no modo cooperativo. E isso, que legal. O primeiro ponto que os adversários marcam em um jogo aqui. Um jogo esportivo. Os jogos e todas as eras, na verdade, o meu preferido sempre foi o da pelota mesmo. Um dos motivos por causa do... A bola fora. Um dos motivos por causa do fungo deles. A minha era favorita nesse jogo, na verdade, é a era azteca. Eu acho que eles tiveram mais comédia um pouco, e as fases também são um pouco mais elaboradas, na minha opinião. Fora. É só fora agora. Talvez eu não posso culpar o controle, porque por enquanto aqui tá funcionando direitinho. Então é eu mesmo que tô ruim. Sem ir. Ahahahah! 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 O jogo da pelota, ou de rock, é uma visão de cima, de cima não, de 3D, que você acompanha, a câmera acompanha os jogadores, fora. É que essa visão de lado atrapalha um pouco, você tem que ir para os lados, ao invés de apertar para cima para poder chegar no gol. Bola fora. O jogo vai demorar mais um pouquinho. Eu percebi que no último vídeo eu estava falando muito baixo, mas na verdade não é que eu estava falando baixo, é que o meu microfone é diferente. Eu estou usando o fone de ouvido com o microfone, mas o microfone do meu fone de ouvido não é no... Olha, a câmera atrapalha. É mais um pouco. O microfone não é do lado, não é do lado esquerdo, geralmente como qualquer microfone. É, o meu é direto no... é no fio mesmo. Daí eu tenho que usar meio microfone de lapela aqui, daí é meio estranho. Daí como está mais embaixo o microfone, sou ruim demais. Está mais embaixo, daí sai um pouco mais baixo. O som. Sou ruim demais. É porcaria. Agora vai, vamos ver. Não vai não. Eu sempre prefiro jogar com o Thais, porque o Thais, porque as pernas pequenas ele tem mais o pé no chão. Ele anda... Anda mais no chão. O perna longa ele anda meio flutuando. É estranho. Anda meio pulando. É, afinal é um coelho, né? Pensaram nesse quesito quando fizeram a animação de andar de perna longa. Vamos lá, vamos de perto. Ah, é cinco pontos. Hum... Esse dublador eu conheço muito a voz dele. Ah, não vou tentar não. Você vai ganhar vida mesmo. Esse dublador eu sei que é aquele cara do Zoho Total. Ele sempre esteve no Zoho Total, que... Naquela quadra do metrô, não sei se vocês sabem, tem aquele... Não vou dizer velhinho, mas é um dublador bem velho já, uma voz bem conhecida. A Globo tem pegado muito dublador também para fazer novela e série deles. Mas é, afinal o dublador é ator também, né? É ator também não. Primeiro eles são atores antes de ser dublador. Eu tô acompanhando bastante agora... O dublador agora tá fazendo bastante canal do Youtube, como Endo Bezerro, Charles Emanuel. Eles falam que dublador primeiro é ator antes de ser dublador. Daí por ter a profissão de ator, eles podem fazer qualquer coisa que um ator faz, como teatro, tv, filme. Basta eles serem convidados para isso. Convidados não, contratados né, afinal. Vão receber para isso, olha o trabalho deles. Vamos fazer a... A missão, primeiro. Eu lembro que esse daqui é um... Se não é o mais difícil, é um dos mais difíceis. É o pilotar. Não, é a missão, na verdade. Ou o pilotar... Ah, acho que é o tal do pilotar, né? Sim, 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 sim. Cuidado, viajantes destemidos. Atrás de mim está o rio mal-assombrado. Vocês se atreveriam a navega... Navigá-lo? Não sei se é erro ou tá certo. Vamos navegar o rio, então. Que corajosos vocês são. Alcancem o fim do rio e serão altamente recompensados. Usei setas para mover o bote. Pressione a tecla K para saltar. Mantenha pressionado a tecla L para agachar. Boa sorte, você vai prestar. Sim, sim, sim. Então vamos precisar de sorte mesmo, vamos ver. Agacha, pula... É, é isso mesmo. É, esses daqui eram os mais difíceis, eu lembro. Lembro bem. Ficava indo... Pelo menos umas 10 vezes para conseguir pegar todos os itens, né? É, qualquer missão é assim, na verdade. É... Bom, qualquer pilotar. É, já perdi os 10 ali. Agacha aqui. Agora talvez esteja um pouco mais fácil, porque quando criança eu não tinha muita noção do que exatamente tinha que fazer. Agora tem mais noção. Aí já era. É, um dos jeitos de se não quiser ficar voltando, indo completando a fase inteira para voltar é perder vida, né? Mas tem que ter bastante vida. Eu lembro que no videogame não tinha um truque ou alguma coisa assim que de repente eu estava com 100 claquete, do nada. Não sei se era bug do jogo ou alguma coisa especial. Talvez porque eu passava bastante, né? Eu gostava de completar o jogo da pelota bastante, como eu disse, era meu favorito, um dos meus favoritos, né? Eu pegava bastante claquete sem... sem ver. Cheguei de repente e do nada assim eu estava com 100. Ó, não foi porque a câmera não deixou. Estava com 100 vidas. Aqui eu estou com 7 só porque eu peguei bem pouca vida. Como eu posso perder toda a game over daí já era. Estou meio perdido aqui, está meio escuro também. Esse jogo aqui é bem escuro, a versão de PC, não sei porquê. Eu perdi mais 5, são 300 né? Nessa fase. Começou a dar umas... bugado. Vou pegar a caixa mesmo. É mais fácil. Opa. Eu escolhi isso aí de propósito, na verdade, né? Coloca uma moeda de cada lado para o jogador ficar indo e voltando a fase um monte de vezes. É um pouco irritante, mas faz parte do jogo, né? Não sei se é uma maneira de deixar o jogo um pouco mais... comprido, não sei. A moda hoje em dia é fazer speedrun e qualquer coisa, né? Não sei. Nunca fiz o speedrun, na verdade. Para mim, jogo... jogo uma vez só, raramente eu volto a jogar de novo. Se pensar bem, antigamente eu meio que fazia um speedrun quando era criança. Eu jogava bastante o Donkey Kong Country 3, né? Do Super Nintendo. Tá certo. E... Ah não... Era obrigado aí? Ah, é... Tão certo. E pegamos mais um Mother Shift. Pega mais uma vez? Sim! Quero pegar tudo. Os dois anos eu fazia speedrun meio sem querer no Donkey Kong 3, antigamente. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei aquele jogo eu passei em 3 horas. 3 horas e meia, não lembro. Daí eu lembro que eu jogava várias vezes seguidas. Também porque antigamente eu tinha pouca fita, né? Tinha a trilogia de Donkey Kong, Mario World e mais de algumas que eu não lembro. Tinha umas 10 fizes por Nintendo. Donkey Kong 3 acabou se tornando o meu jogo favorito da série também no Donkey Kong 3. E... Lembro que eu e meu pai ficava disputando as vezes pra ver quem passava o final mais rápido. Lembro que eu cheguei a passar em 1 hora e 20, se não me engano. Passando 130%, né? Pegando tudo. Meu pai acho que passou em 1 hora e 19. Eu lembro até hoje. O recorde dele foi 1 hora e 19. Um minuto a menos do que eu, né? Esse daí talvez seja. Tô quase morrendo. Apesar que tenha sido o único speedrun que eu tenha feito na vida, né? É... Na verdade eu não acho graça passar rápido o jogo ali. Não faz muito sentido ficar correndo pra passar o final. Pra mim, o jogo tem que explorar. Por isso que eu gosto mais do jogo de aventura, né? O jogo de aventura você explora, pega o que tem que pegar, acha segredo e tal. Eu sou daqueles que exploram a todos os cantos. Por exemplo, tem aquele site lá, How Long To Beat? Que mostra qual o tempo mínimo, o tempo básico, assim, pra passar o final de um jogo, né? Completando ele 100% ou simplesmente complementando a história. Eu tava vendo os Zeldas, por exemplo. O Zelda Skyward Sword, que eu tenho Nintendo e o último que eu joguei, o tempo mínimo lá pra completar ele é 45 horas, né? Tempo básico assim, pegando as coisas normal. Com a mesma, eu demorei 83 horas pra passar ele completo. Eu gosto de pegar tudo que tem no jogo, procurar tudo, os cantos... Sempre gosto de fazer isso. É por isso que eu gosto desse jogo, também, né? Mesmo sendo simples assim, ele tem bastante segredo. Completamos 300 moedas aí, tá? O que é isso? Eu não tô contando quanto tempo eu tô fazendo esses vídeos, mas acho que talvez eu deixe esse daqui um pouco mais curto. Vamos lá, só entrar no Zuvania ver como é que é, daí salvar o jogo e ver se eu completo online. Zanourias, que em espanhol é Zanouria. Zovania. Ah, eu lembro aqui, tem que deixar de noite. De noite tudo vira monstros, enche de monstros, de dia tudo calminho. Essa fase aqui é bem legal também, tem macacos ali e um personagem perdido. Acho que eu vou ficar por aqui mesmo, vou salvar o jogo e quem sabe outra hora se eu conseguir fazer comentário. Eu faço, se não conseguir, deixa o jeito que tá mesmo. Então é isso, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, seja lá o que for, até.